Olá, que tal? Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Esse é o podcast GuiaCast, episódio 3, o único podcast dedicado à supply chain de ponta a ponta. Eu serei seu host, Rodilson Silva, profissional de supply chain e empreendedor. O tema de hoje é Logística 4.0, tendências para uma cadeia de suprimentos automatizada. Nesse episódio, eu vou falar sobre os principais benefícios da Logística 4.0, com os tópicos Mobilidade, Aplicabilidade, Tecnologia, Integração e, por último, como escolher o modo de ação correto. E no GuiaCast Coaching do dia, o tema Tempo. Sem mais, começamos! Comprovante de entrega em papel, processos manuais obscuros, se a Logística 4.0 estiver no futuro de sua empresa, diga adeus ao que é manual, para que a Internet das Coisas se torne realidade em sua organização, uma cadeia de suprimentos digital é um requisito básico.